Beleza! Estamos aqui de volta no buraco do João Lee. Eu não faço a menor ideia de pra onde que eu tenho que ir agora. E não, eu não tô zoando. Aparentemente esse caminho que eu tenho que tomar é aqui. A não ser que eu esteja muito bêbado. O que não tem como, porque eu não bebo. Ou se for pra descer aqui, né? Vamos... Vamos ver. É bem possível que seja pra descer. Eita! Ah, não, véi! Não! Nossa, mano! O que que rolou aqui? Meu Deus! Caramba! Ah, não, velho! Coitado da Mona, mano! Meu Deus! Nunca uso ela quando eu resolvo usar. Uma barbaridade dessa acontece, cara. Tá, vamos lá. Vamos ver o que que mais tem aqui pra surpreender a gente. Adivinha só o que que eu esqueci de fazer. É isso mesmo. Aumentar o nível do coisinho. Eu vou precisar? Talvez. Tem coisa tipo isso aqui que eu não faço a menor ideia de como é que abre. Porque o meu negocinho não funciona ainda. E eu nem sei se vai. Mas fazer o que? Eu já tenho coisa suficiente pra upar mais um nível. Eu não sei porque que eu não upei ainda. Talvez seja porque eu sou idiota. Deixa eu só dar uma conferida aqui ao vivo. Pra ver quantos eu tenho. Ó, eu tenho 15. Então vamos fazer o seguinte? Fazer o seguinte. Pegar mais um. E aí eu vou upar... É, eu vou upar... Dois de uma vez. Dois níveis de uma vez. Preciso de oito, né? Você ousa nos impedir. Nós iluminaremos as coisas do céu com sangue sagrado. Oh, meu Deus. Que bichinho dramático. Vamos. Fazer o seguinte, cara. Fica aí e morre. Nossa, a Mona tá muito truncada, véi. Ó. Só isso, cara. Simplesmente morra. Obrigado. Aê. Muito bom, muito bom. Ó. Ah lá o cogumelão, véi. Ele tá aqui também. Como se eu soubesse, eu ia estar vendo por aqui. É aqui o caminho? Ou nem é aqui o caminho? Mano, eu tô muito louco, né? Fica a verdadeira dúvida. Como eu vou chegar nesse lugar? Porque a ideia era eu estar chegando lá no objetivo. Mas onde eu cheguei? No cogumelão. Que eu tenho certeza absoluta que o caminho não é esse. É, aí complica um pouco, né? Vamos tentar de novo pegar o caminho aqui? Talvez eu esteja muito louco. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu estou perdido no buraco do João Lee. E não é todo dia que acontece uma coisa dessa. Ó. Pra cá eu acredito que não é. Que meio que eu vim de lá. Então o que faria sentido seria ser pra cá. Mas não tem passagem, tá ligado? Pô, ah, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Aqui? Não, não. Não tô entendendo. Eu tô realmente muito perdido nisso aqui. Sério. Ahn... 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 Não. Caramba, véi. Se o João Lee esconde mesmo, hein? Porra. Vou tentar descer de novo. Mas dessa vez tomando cuidado, prestando atenção. Ver se tem alguma passagem. Ahn... Seria pra cá, no caso, né? Ahn... Ah, mano, para. Para, para, para. Realmente, não tem nada, não. É estranho isso. Aqui? Eu já não vim aqui? Eu tenho que dar um jeito de passar por esse coisa aqui, então? É isso mesmo? Ah, mano. Aí você me complica, hein? Onde eu vou arrumar mais um coisinho. Bom, eu não faço ideia. Mas eu vou... O pau que eu tenho. Porque é o que dá, tá ligado? A não ser que eu esteja muito louco, mano. Muito louco, de verdade. Esse episódio... Era pra eu já estar lá no sino, cara. Era pra eu estar lá já. Mas ele vai ser um filler, aparentemente. Inteiro de eu... Inteiro dedicado... A mim, simplesmente, passando raiva e não conseguindo fazer. Vamos lá. Eu tô tentando não passar raiva, sério. Ahn... Isso aqui... Pode destruir nível 2. Será que tem alguma coisa a ver? Ahn... Sinceramente, eu não faço ideia. Vamos ver se faz algum efeito. Pô, ganhei dois tiros? Opa. Pô, mas aí sim. Vamos dar os tiros pra não ganhar nada. Quer tranquilidade pura, filho? Ó. Nada. Ótimo. Já esperado. E nada. Também já esperado. Ó. Viu? Que já é especialista, tá ligado? Já sei quando vai vir coisa e quando não vai vir. No meu jogo só vem coisa lá pro final do pit, tá ligado? Não tem... Não tem dessa de... Ai, vai que dá sorte. Vai que dá sorte. Não existe, mano. Sorte não existe. Sorte é lenda urbana. Acho que eu... Acho que eu acredito num negócio desse, cara. Sorte. Capaz. Tá, vamos tentar de novo. Agora, eu tô com fé que vai, hein. Eu tô com fé que vai. Subimos um nível. Aquilo lá pode ser que seja o tal do nível 2. Vamos acreditar nisso. E vamos nessa. Ai, cara. Sério, eu passo raiva nisso aqui, hein. Esse buraco do João Lee, véi. Cê é louco, mano. O bagulho vai me deixar doido ainda. Mas tenho certeza que não vai dar certo, véi. Tenho certeza. Hoje eu vi um desse, mas não lembro onde. Eu acho que eu vi em vídeo também. Mas eu não lembro onde tava. Uh, deu certo. Ah, e sim, cara. E sim. Aí, eu achei legal, hein. Já tô chegando num lugar mais bizarro ainda do que já era. Deixa eu pegar mais um aqui pra... Né. O que é isso, mano? Uma estátua muito louca aqui. Com a cabeça quebrada. Ok, né. Ah, o espadão do cavaleiro do céu. Eu tava querendo refinar ele também. Ele parece interessante. Não que eu tenha gente de... Espadão que use dano físico, né. Mas... É sempre bom, sabe. Ah, não. O que já tava marcado era o outro. Idiota. Tá bom. Vamos refinar ele. Aqui. Essas armas de três estrelas, cara, elas normalmente são muito boas. A única coisa que elas pecam são nos status. Mas, de resto... Elas são muito boas, velho. Porque os sub-status e as passivas são coisas que normalmente você nem encontra em arma quatro estrela. Tipo, taxa crítica. Tem várias armas de três estrelas de taxa crítica. Sendo que taxa crítica de quatro estrelas só tem as do... As do passe. E aquelas reais com a passiva delas. Ah, ok. Tem um TP lá em cima. Mano, que lugar sinistro, velho. Vai mais fundo ainda. Esse buraco do John Lee é fundo demais, velho. E eu me perco muito fácil nele. Tá. Vamos por aqui. Ruínas desconhecidas. Realmente. Bem desconhecido pra mim. Ahn... Por onde? Aqui. Ah, mano. Ah, nossa. Que sorte. É um desses. Eu achei que era aqueles... Dragarto. Chatão, velho. Vem cá, então, meu parceiro. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro. Fica na tua, aí. E é só isso mesmo. Não tem segundo. Vamos. Uou, 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 uou. Parou a baderna, filho. Parou a baderna. Eu não vou nem conseguir lutar com a Niko, infelizmente. Ela tem um problema muito grave de recarga, velho. Meu Deus. Se você não tiver C1 dela, você sofre. Você tem que investir em recarga, velho. Não dá pra você esperar dano de um personagem que não precisa de recarga se você investir em recarga. É complicado. Não precisar de recarga no sentido de escalar com recarga. Tipo a Shogun, por exemplo. A Shogun, beleza. Você buildar recarga nela porque ela usa recarga. Agora, a Miko não. A Miko, ela só precisa de recarga porque sim, tá ligado? Porque ela gasta muita energia. Mas é isso. Se você tiver C1 dela, tá resolvido. Eu tô percebendo a mesma coisa com o Ito. Só que o Ito é a C2 dele. Se você tiver a C2 dele, o dano dele aumenta tanto, velho. Você não precisa focar nada em recarga. Só se eu usar seu time monogel padrão, você já vai gerar muita energia. Tranquilo. E é isso, tá ligado? Dá pra pegar igual gente isso aqui? Dá, pô. Dá. Achei que precisava de casurra também. Esse jogo é meio traiçoeiro, vocês estão ligados, né? Se você não tem casurra, você não consegue nem jogar o jogo direito. Eu não sei se vocês perceberam isso. Será que eu vou lá atrás de liberar o TP antes de tocar esse negócio? É porque vai ser útil, né? O TP tá lá, mano. Eu vou lá rapidão. Aí, depois eu vejo. Caramba, velho. Esse buraco do João Lee tá demais, mano. Meu Deus do céu. Vamos por aqui. Vai, cara. Anda. Anda, anda, anda. 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 Anda, anda. Vamos. Mais rápido, senhor. Vamos. Isso. Obrigado. Vamos lá. Cara, e pensar que ainda falta no mínimo mais três semanas pra acabar essa atualização, velho. Ai, Jesus. Vai ser... Vai ser tenso, de verdade. Vai ser bem tenso. Eu tô pensando em o que que eu vou fazer de conteúdo, caso eu explore tudo do buraco do João Lee até lá. Mas tem várias secundárias, pelo menos. Isso aí é bom. Hum, tem mais coisa aqui. Ah, mais um desses. Agora eu consigo te arrebentar. Esse aqui é satisfatório. Esse aqui me lembra aquele efeito do... Do The Witcher. Se você sabe, você sabe. Ah. Tem nada aqui, então. Ah, tem o coisinho. Ótimo. Beleza. Vamos pegar. Oh, o que que é isso? Plataforma? Ah, mano. Plataforma aqui, cara. Esse vídeo vai ficar muito longo se eu fizer essa plataforma. Mas eu já... Eu tô com... Com um pensamento. Vou fazer essa plataforma. E aí eu vou fazer o sino no próximo vídeo. Eu vou fazer o sino no próximo vídeo. Porque sai hoje mesmo ainda, então você não tá perdendo nada. Vamos. Quebra aí. Ótimo, ótimo. Isso, obrigado. Agora vamos tentar fazer essa plataforminha aqui. Olha que tava, né? Já tô perdido, mano. Caramba. Cadê o bagulho, véi? Mano. Eu já me perdi? É isso mesmo? Ah, aqui. Tá. Qual é a lógica aqui? Eu tenho que simplesmente cacender tudo? Eu não sei se é isso. Mas se for, é bem simples. Tá? Tá bom, né? Você tá falando. Achei bem básico isso aqui, ok? Mas é isso aí, véi. O vídeo tá ficando meio longo, então até daqui uma hora.